Como você pode editar um alarme que você criou no smartphone Samsung A15 5G? Você seleciona a opção Relógio, depois você seleciona o alarme que você quer editar, e aqui você consegue mudar o horário, também consegue mudar os dias, entre outras opções do alarme, você consegue modificar, e depois você seleciona a opção Salvar. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.